E aí, meus ossinhos! Beleza? Então no último vídeo de Battlefield 4, o áudio, me desculpem, estava muito ruim. Eu gravei antes de voltar pra cá e agora vai estar bem melhor. Então me desculpem. Então, se você não sabe o que está acontecendo, clica no card aqui em cima e assiste que está bem legal. A gente está quase fugindo, né? Se não me engano. E vamos aí. Vamos com essas armas mesmo. Tenho que me acostumar aqui de novo. Então vamos. Cadê? Agora que você me fala isso? Ó, tem um ali. Tá. Como que inclina, velho? Ai, 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 ai. Cadê? Ô, meu Deus. Beleza. Mata aquele cara lá. Aqui eu vou dar a volta e vou pegar os outros. Matou um aqui. Beleza, foi um. Ó. Nossa, o cara não morre. Meu Deus, velho. O cara não morreu. Então vai. Eu não tenho muito o que falar. Eu sei que... Foi dois headshots. E me falem aí se vocês estão gostando dessa série aí de... Libera o fio de quatro. Opa. Ó, aquele cara ainda está vivo, mano. Tá, vamos. Corre, 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 corre. Ok. Vamos. Vamos. Fui. Ai, 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 ai. Ai. Nossa. Cadê? Vou acabar com eles. Velho, cadê? Foi. Cheguei ao bonde. É o bondinho. Cuidado com o Kikumi. Kikumi. Pô, eu achei que ia explodir. Ah, agora explodiu. Isso. Lá está. Veja, americano. O teleférico. O bonde. O bondinho. O bondinho. Ai. Está vivo ainda. Tá vivo ainda. Morri. Nossa, 21 de vida. Jurava que eu estava morto. Mentira. Mentira. É que ele tomou um tiro na cabeça e não morreu. Ó. Ah, agora sim. Beleza. Vai sair agora. Então vamos. 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 Tadam, tadam. Ai. Uuu. Opa. Chegou o bonde. Vamos. O bonde chegou. Literalmente. Dá para subir aqui. Calma. Tem uma dog tag, velho. Vamos lá. Vamos sair. Cadê essa dog tag? Ei, carrega. Não. Chegou aqui, remoto. Cadê? Será que está aqui dentro? Um dog tag? Vocês sabem onde estou com esse dog tag? Me avisem aí nos comentários, porque eu não sei. Então vamos. Chegamos no bonde. E agora? E aí, Dilma? Chapa de metal. Essa coisa é a lata e a gente é sardinha. Você tem uma ideia melhor, Irish? Você disse mais cedo que Jin Che não morreu. Chang tentou matar ele, mas pariu. Agora ele está a volta do SS Valter. Entre aspas. Seu marido? Sim. Sim. Nosso disfarce é sardinha. Se Chang descobrir onde ele está escondido, a China corre grande perigo. Que se foda, China. Todo mundo no nosso navio está em perigo. Não podemos fazer mais nada, meu amigo. Mas quem é você? Quem é esse cara, porra? É só ele atirar no cano. O Dima não morre. Você também? De outro mundo. Campanha. Então começamos uma nova missão. O Russo morreu. O Russo morreu. Quem era o Russo? Ah, era o Dima. Ué. Então acho que... Agora eu estou confuso se esse Dima era o Dima do Battlefield 3. Era o mesmo. Ou essa história passa antes do Battlefield 3. Não sei. Eu não me confundi. Checagem de sistema. Ondas curtas ativo. Também consegui MAE e alguns receptores básicos. Quando nos aproximarmos de Suez, tente contactar Smiley com antenas direcionais. Até então silêncio total. Tá, então a gente já estava no finalzinho, né? Na missão. No último vídeo. A gente vai morrer nessa merda. Se ficarmos juntos, vamos sobreviver. Vocês preferem esse Battlefield ou Battlefield Hardline? Qual vocês acham melhor? E por quê? Deixei aí nos comentários. Então eu vou terminar essa gameplay por aqui. Já que a gente, né? Começou uma nova campanha. Então vamos ver só esse comecinho aqui da missão. A historinha. Merda do caralho! Quer que eu dirija, Iris? Tranquilo, Hanna. Pode deixar. Vou me juntar a você. Nossa. A gente não vai durar muito sem comer ou dormir. Fica de guarda, Hanna. A gente vai calhar minha aqui de base aérea. Ué. Fica bem mesmo? Deixa que eu dirijo. A última coisa que eu faria, Hanna. Por que você não confia em mim, Iris? Ah, fala sério. Não sei porra nenhuma de você. Cadê a sua lealdade, hein? Quer saber? Deixa pra lá. Ah, é? Experimenta. Esse grafo. Eu penso de um dia para conhecer meus pais, meus irmãos e sobrinhos. Queria dar esperança, Iris. Um dia depois, as tropas de sangue chegaram e queimaram alguém. Todos me cuidam. Não me lembro. Nossa. Essa vez eu não fazia ideia. Boa. Ficou mal aí, beleza? Confiança, isso parece que não vai descer. Oh. Ah, perda! Vai, vai, vai! Como assim eles não viram a gente? Então tá bom, né? Nossa. Ué, quem que a gente pegou ali? Tudo bem, irmão? Alguma coisa nas câmeras ou sensores? Tudo limpo. Temos três minutos. O que é isso? Um posto de observação? Tá. Vamos, rapaz. Andando. Você faz o seu corpo, se disfarça, o seu corte entrega que você é fuzileiro. Pilotão large. Sétima frota. É? De onde você? Brooklyn. East Flatbush. Estudou na Children Wingate. GWH. Western House. É. Não brinca. O meu irmão é tudo lá. Meu pai tem um restaurante em Browseville. Quem são esses caras? Hacker é o líder. Eu sou o líder. É a inteligência chinesa e a gente boa. Como a gente chega na base aérea? Sei lá. Agora ele confia na lá, né? Vou te mostrar com o que está lidando. Os russos estão em toda parte. Perdemos a pista de pouso e voltamos para Old Town. Precisamos de transporte para o ex. Só no face aí, né? Cabe seu comandante. Old Town se der para invadir. É um clique para o leste. Segue o tomazão. Se você acha a Major Greenland? Não tem erro. Ei, entre em contato com a Greenland e avisa para ela. Sim, senhor. Essa é a melhor saída? Positivo. Tem alguma coisa no caminhão que vocês não queiram que caia na mão dos russos? Não, a não ser que eles queiram o terra. Hacker, certo? Salgados do Molina. O lance de meu pai. Melhor pastel de frango da cidade. Até o de frango. Tá ligado, soldados? Vamos, queimem tudo e vamos nessa. Hora de sumir. Então é isso aí, galera. Espero que vocês estejam gostando dessa saga de Battlefield e a série de Battlefield 4. E a gente não achou aquela dog tag que estava antes de começar essa missão, né? Se vocês souberem onde que estava, me avisem aí nos comentários. Então, não esquece de deixar aquele seu like, comenta alguma coisa aí e, se possível, compartilha o vídeo com os amigos e ativa o sininho para receber a notificação de todos os vídeos. Então, valeu. Até a próxima e é nóis. Né? Amém.